Está aqui o último dia do ano, todo mundo trabalhando na Rádio Jornal. Amaro, Geraldo Freire do estúdio. Eu tenho um balanço de cerca de 50 mil passageiros dentro do embarcado ou de embarcada. Rádio Jornal, Rádio Lutíquico. É uma passagem, sabe mesmo? Beleza. Valeu. Tchau. Vou fazer um tour pela empresa agora. Vou passar pelo corredor e vou até a CBN. Mostrar como é que funcionam aqui os corredores. Mostrar como é que funcionam os corredores. Último dia do ano. Vamos até a CBN. Direção General. O último dia do ano, saída Rádio Jornal e agora aqui a redação da CBN, aqui toda trabalhando. E o âncora. Mário Neto. Isso é para o blog dos rádios? Isso. Muito bem. Mensagem rápida. Feliz e feliz doce para todo mundo. Que esse ano, meu voto é do relator, meu voto é do relator Mário Neto. Vamos ser aqui. Vamos, vamos lá.